Muito mais excelente, se tem uma coisa que nunca haverá exagero, é quando falarmos de Deus. Nunca nós vamos exagerar, podemos exagerar quando nós elogiamos alguém, um ser humano, mas esse Deus, não há exageros, pelo contrário, há uma pequenez naquilo que nós esboçamos, naquilo que nós expressamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo. Ele fez a mim, e Ele fez você, Ele nos criou, Ele criou os céus, a terra, os luminários, o sol, as estrelas, Ele organiza o universo, existe uma ordem, nós não vivemos num caos, o caos, Ele não traz ordem alguma, mas o universo é ordenado pelas mãos desse Deus, Ele conhece tudo, Ele conta as estrelas, cada uma por seu nome, é demais, o corpo humano, as nossas células, tudo é grande em Deus, nós só existimos por causa dEle, porque nele... Então, nós vamos ao passo a passo, para 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 a passo, Obrigado.